Música Detalhe da belíssima jogada do Isaac, esse Isaac aí, não sei não, hein Que jogador esse garoto Trabalha pra lá na ponta esquerda Ali pro Vinícius, o capitão da ponte Faz o passe, bom toque Na grande área pro Isaac se fazer um golaço Gol Tem categoria o menino Tem categoria o garoto E que golaço do Isaac Música Música Fez o levantamento Na boca do golpe, tá marcando o pênalti Música 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 Música